Bom dia, Moçambique, mais uma vez, cá em direto, terminamos a manifestação, terminamos a cobertura da manifestação, mas estamos aqui agora atrás das vítimas, sabemos que boa parte está no Hospital Central, vamos para lá, mas também estamos aqui em frente a sexta esquadra, como vocês podem ver, é onde está detida injusta e ilegalmente cerca de seis manifestantes, membros e simpatizantes do Partido Podemos, então estamos aqui para denunciar esta detenção que sem dúvidas é injusta, pois esses manifestantes estavam lá pacificamente a gritar por socorro, a gritar por basta, a gritar por socorro contra a violência que os seus membros sofreram, não é, o mandatário do Partido Podemos foi assassinado, mas também ele vindo dias, então eles estavam lá, mas a resposta da polícia foi na verdade balas, de boracha e também gás latimogéneo e também balas, balas mesmo, de verdade, estamos aqui em frente a esquadra, a nossa equipa de advogados está neste exato momento a caminho, a caminho aqui da sexta esquadra, aliás, sei que é a sexta esquadra, estamos aqui na sexta esquadra para transmitir isso, para denunciar isso e vamos continuar aqui, daqui a nada sim, vamos sim para o Hospital Central, mas não poderíamos deixar de passar aqui desta esquadra, esta esquadra aqui, pois estão neste exato momento detida injusta e legalmente cerca de seis manifestantes, então vamos partilhar esta live para chegar aqui em Dredito, até já.